Fala Nação Azulina, começando a entrevista coletiva desta terça-feira com o lateral direito Cristóvão. Azulão começando hoje a preparação para a partida contra o Brusque no sábado aqui no Rei Pelé, às 9 horas da noite e a gente começa aqui a entrevista. Boa tarde Cristóvão, eu sou o Palhares, eu sou o Palhares, vocês têm afastado durante um longo período de atletas que atrapalharam você e dar seguimento nas partidas. Como é que vocês estão se sentindo físicamente após as séries de lesões? Um abraço. Boa tarde, é um momento difícil, né? Todo atleta passa por esse momento de lesão e ainda mais como foi a minha lesão, né? Estou melhorando, recuperando, ainda tenho jogado com um pouco de dor, mas nada que venha atrapalhar. Estou fazendo tratamento diariamente para que essas duas venham a sumir e eu venha jogar 100%. Cristóvão, encontrei alguns torcedores, né? E muitos deles chegam a perguntar se acha que esse jogo vai ser o jogo mais nervoso do CSA pela necessidade de vencer, né? Porque está jogando em casa essa última série de três jogos que ele tem, jogando no estádio em Rei Pelé. Você acha que vai ser um jogo assim tranquilo? O CSA está muito hoje, pé no chão tranquilo para ir em uma partida como essa que é tão decisiva em termos de classificação? Boa tarde. O momento agora é de calma, né? Tem muita cautela, né? A gente está vivendo momentos difíceis atrás, né? Quando você luta pela zona de rebaixamento, mas agora a gente está vivendo outro momento na temporada, né? Brilhando por esse acesso até o final. É um jogo que devemos ter concentração agora, entendeu? A gente não chegou ainda onde a gente quer chegar, mas a gente está mirando chegar lá, que é o G4, colocar essa equipe na Série A. Então é cada jogo uma decisão agora e ainda mais na nossa casa, né? Tem que favorecer o nosso monte de campo e vencer os jogos dentro de casa. Boa tarde, Cristóvão. Depois do jogo contra o CRB, o técnico Moussa falou muito sobre essa questão de muitos jogos. em pouco espaço de tempo, né? Por exemplo, quatro jogos em nove dias. Isso acabou baixando um pouquinho o desempenho da equipe no Clássico. Você acha que isso pode ter interferido, de certa forma, essa sequência muito pesada? É, realmente, né? Muitos jogos em poucos dias. Não foi uma grande atuação nossa, né? Mas sabemos que dentro da competição, um jogo difícil como esse, o Clássico, não só agora, mas durante muito tempo, tem sido muito difícil os Clássicos. Muitos empates, se você olhar. Então, nesse atual momento nosso, assim, a gente não fez uma grande partida, mas também não perdemos o jogo, que foi muito importante para nós. Então, nesse pouco tempo, assim, acaba atrapalhando um pouco o rendimento da equipe, né? Cristóvão, pela rivalidade, CSA-CRB, há uma preocupação somente em chegar ao G4 do campeonato brasileiro? Ou, pelo que a gente olha, a reação de torcedor, há também uma disputa em chegar, colar ou ultrapassar o CRB? Há uma rivalidade entre os dois durante esse brasileiro em termos de posicionamento ou não? Claro que sim, né? Claro que tem essa rivalidade aí, rivalidade saudável, onde as duas equipes querem chegar na Série A, entendeu? E a gente, o nosso planejamento, a nossa mente, é passar eles e poder chegar no G4, né? Com relação ao seu retorno para a equipe, a gente, no dia a dia, vê que você sempre fazendo aquele trabalho para tentar voltar o quanto antes, e eu queria saber de você, como é que você tem se sentido, diferente daquela primeira pergunta, com relação a esse seu retorno, ao seu desempenho em campo, que tem sido aquilo que você esperava, que você tem feito jogos muito bons, inclusive voltou e já assumiu a particularidade, como é que você tem se sentido? É, tenho me sentido bem, né? Agradecer primeiro a Deus e minha esposa nesse momento, eu estava passando por um momento muito difícil, eu estava pensando até em fazer cirurgia no meu tornozelo, estava tentando voltar e não conseguia muitas dores, estava dormindo com muita dor, às vezes na base do medicamento, e foi um momento muito difícil, eu nunca tinha tido uma lesão como essa, sem saber como resolver o problema, e no último retorno, que eu lembro que eu fui ao médico, ele falou assim, caso não consiga, a gente vai te dar um prazo de 15 dias, e caso você não consiga, vou fazer a cirurgia em você. E assim, eu estava um pouco preocupado, porque se você faz a cirurgia, você já perdeu a temporada, e o tempo que eu fiquei tratando, não ia valer de nada. Então, para mim foi um momento difícil, ainda estou buscando melhorar ainda, preciso melhorar muitas coisas, muitos aspectos, para ajudar a equipe, né? Estou buscando dar o melhor, dentro daquilo que o professor pede, muito grato a ele também, por me dar uma oportunidade, naquele momento tão difícil. Eu não sei nem se eu estava preparado para jogar, mas, pelo devido momento, e, pelo que ele falou comigo, aquilo me deu um ânimo, e acabei indo para o jogo, e acabou dando tudo certo. São cinco jogos sem perder, o Everton também vem jogando muito bem, cada vez que entra, então, só quem ganha é o CSA. Temos dois bons laterais, e a gente tem dividido essa titularidade aí, um tempo ele estava jogando, agora eu estou vivendo o meu momento, mas, são dois bons jogadores, e quem jogar vai estar bem servido. A escalação sua, ou do Everton, depende do estilo de jogo do aniversário, ou seja, vocês têm estilos diferentes, para poder ocupar uma posição de titular, como é que é isso, como é que você analisa isso, isso já foi até dialogado entre vocês e o Moza, como é que é isso? É o treinador que escolhe, né? Ele que escolhe os jogos, que o jogador vai entrar, qual a formação que vai entrar, né? Nós, só fazendo o nosso trabalho, que é treinar, né? No momento da escalação aí, é o Moza que escolhe mesmo, e nesse momento ele tem optado por mim, e eu estou muito feliz. O que aconteceu no clássico, de detalhes, que podem ser corrigidos para essa partida? O que você acha mais importante nesse momento do CSA, sair com esses três pontos no nosso final de semana? É, assim, a gente, foi um pouco neutralizado a nossa saída de bola, né? Que é muito boa, acho que faltou um pouco mais da gente, ficou um pouco lenta também a nossa saída de bola, assim, na minha visão de jogo. Acho que tem um pouco mais de calma, né? Tranquilidade, acertar aquilo que não estava correto no jogo passado. E a gente está falando de jogos diferentes, né? Não que não seja tão importante o Brusque, mas pela rivalidade, pela Grand Blazer, que é um clássico dentro da cidade, o quão importante é para os torcedores, entendeu? Naquele momento, e acaba dando um pouco de nervosismo nessa reta final aí. Faltam poucos jogos, e a gente está numa disputa que a gente sonha em entrar no G4. E esse ponto fora de casa, que a gente, teoricamente, né? Que era o monte de campo deles, não deu uma crescita na tabela, nos ajudou, a gente passou o Guarani ali. Então, é tranquilidade agora. É um jogo totalmente diferente, o Brusque viveu um momento diferente na competição, e a gente vai tentar buscar essa vitória. Você já tem alguma programação relacionada ao teu julgamento? Você tem uma expulsão? Você acredita o que vai acontecer na tua defesa? Como é que foi aquele lance? Se você que se falasse um pouco desse momento, de uma reta final desse campeonato brasileiro, você vai ter aí, não sei quando, né? Porque não tem nada estabelecido, pelo menos, até agora. Mas o que você vê nesse teu próximo julgamento? Uma necessidade até de uma absorção, por exemplo, você acredita que pode ter? É, então, eu acredito muito que eu não tive culpa, né? Começou tudo dentro de campo lá, naquela comemoração, depois levou pra fora, né, do campo, não partiu pra agressão com ele, não tentei ter nenhum tipo de agressão, até porque as câmeras mostram que ele que sai correndo em minha direção pra me agredir. Se eu tivesse sentido esse comportamento, ele ia ficar triste comigo, né, que ele teve contra mim. Então, eu espero que os caras julguem da maneira correta, da maneira que as câmeras estão mostrando, pra que eu possa ser absorvido aí. Cristiano, a tua lesão, eu achei que você falasse em termos de local, e porque em determinadas situações, a gente viu você voltar pro departamento médico, pelo menos umas duas vezes do problema. Quero saber se foi no mesmo local que você sentiu? E muitas dessas vezes, quando o atleta chega assim, tem essas idas e voltas, é porque ele já teve um problema anterior, que talvez tenha sido mal cuidado, não teve uma... naquele momento, a cura não foi da melhor forma possível. E se você agora está se sentindo mais confiante, pela sua continuidade, não está sentindo mais nada, você tem que se falasse um pouco mais. Até porque isso é segurança pro time também, né? Não, sim, claro. O problema todo foi que nos primeiros exames, não custou nada. Não foi culpa do departamento médico, foi dos exames que aconteceram lá, deram que eu não tinha nada. E aí tentou antecipar essa volta minha. Foi no ligamento, estiramento nos ligamentos, eu tive edema óssea no meu tornozelo. Estiramento no ligamento e edema óssea. Então, por conta desse exame não apareceu, aí acabou gravando esses problemas aí, entendeu? E meu retorno foi com dores, sim, tive dores. Sinto até hoje, quando o campo está muito duro, quando eu enfrento campos duros, eu tenho enfrentado, sentindo dores, após essa partida assim, para pisar no chão, eu tenho pisado com muita dor. Mas eu vejo que estou me recuperando muito bem. Para o que eu estava sentindo antes, eu estou me sentindo muito bem. Faz diferença para você ser o Cristóvão ou ser o Cristóvão? Como é que é isso? Faz diferença não, nenhuma, assim. Até perguntado um pouco na Ásia, lá quando eu joguia na Coreia do Sul, ficava Cristóvão, Cristóvão. É, foi diferente um pouco, né? Eu não sei por que meus pais colocaram dessa forma aí. Tipo, é sempre um A.O. tio, né? Pode ser o cara do cartório também. Tem problema, é, tranquilo. Não tem nenhum problema de nome, assim, da forma que vai ser chamado. Boa sorte, tudo de bom para você. Que siga aí bem mesmo, hein? Até o final, tá? Valeu, obrigado. Um prazer estar falando com vocês. Um abraço para toda a nação azulina aí, ó. Deus abençoe. Um abraço para a nação azulina aí, ó.